As condições climáticas que permitiram o crescimento da calota de gelo Antártica são tema de muitas pesquisas. Saber como a calota surgiu e se manteve pode ser chave para compreender suas atuais transformações, relacionadas ao aquecimento global. Um artigo recente revelou que isso ocorreu no fim do período El Seno, cerca de 34 milhões e 400 mil anos atrás, 300 mil anos antes do que se pensava. Nesse período, houve um importante resfriamento da atmosfera. Após centenas de milhões de anos de temperaturas elevadas. Segundo a pesquisa, conforme a atmosfera esfriou, a calota cresceu, congelando a água do oceano e diminuindo o nível do mar, o que expôs sedimentos marinhos em regiões costeiras. O carbono desses sedimentos passou a ser consumido por bactérias e lançado na atmosfera na forma de dióxido de carbono. Com mais CO2 no ar, o resfriamento foi interrompido até esses reservatórios se esgotarem. Só então a atmosfera voltou a esfriar. A equipe contou com cientistas de seis países, inclusive o Brasil. Eles fizeram simulações com modelos matemáticos e analisaram a composição química de rochas sedimentares em uma região dos Estados Unidos que já esteve submessa pelo oceano. Para determinar a variação no nível do mar, a equipe comparou a proporção entre os vestígios de organismos marinhos e os de organismos terrestres. Os resultados demonstraram a importância do carbono em biomas costeiros, como os manguezais, na manutenção do clima no planeta.